Oi meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Márcia Cris e você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu disse para vocês nos vídeos passados que eu vou fazer todos os efeitos nas paredes, não falei? Então, parede, piso, madeiras, tudo isso eu vou fazer, gente. Eu já fiz os tijolinhos, né, que vocês viram de gesso, eu fiz também o revestimento hexagonal, que eu também, que vocês também já viram, quem não viu, vou deixar na descrição dos comentários. Eu fiz também os tijolinhos, né, o efeito tijolinho, agora eu vou fazer cimento queimado, efeito camussa, efeito linho, todos os efeitos, gente, efeito pedra, sabe, bem mais fácil de fazer, bem simples, tá, de fazer. Claro que eu vou indicar os canais das pessoas que são, assim, mestres nessas artes, né, que eu sempre indico pra vocês, no final do vídeo tá lá o canal deles, tá bom? Pra vocês conhecerem o trabalho incrível deles. Mas, ao meu jeito, eu vou ensinar também essas técnicas, tá? Muitas tintas, muitos vernizes e colas também, muitas coisas com cola, e claro que a maioria dos materiais que eu vou usar aqui é da Dry Lives, né, vocês sabem que a Dry Lives é essa parceiraça que está comigo e que continuará por muitos e muitos anos, pra glória de Deus, né, eu sou super grata a Ivaldo, lá da Dry Lives, que ele me encontrou, me achou e quis o meu canal pra ser esse meu patrocinador com seus produtos incríveis, que só os maiores youtubers trabalham, tá bom? Quero desejar pra você e pra sua família um ano cheio de paz, de bênção, de realização, muita saúde e libertação, porque é o que nós precisamos, não é mesmo? Se você gostar, curte, comenta, compartilha e conhece meu Instagram e meu blog no Pinterest, porque por lá tem mais de mil vídeos pra você conhecer que você ainda não conheceu, porque eles não estão aqui, só lá. A dica de hoje é top, gente, vamos aprender a fazer tinta lavável, qualquer tinta de parede, você vai transformá-la em uma tinta impermeável, uma tinta lavável, olha só, lavei essa parede que eu fiz ontem, tô jogando água pra mostrar pra vocês, a parede continua do mesmo jeito, não irá penetrar água nessa parede, a tinta não irá sair, toda sujeira que tiver, você vai conseguir tirar facilmente, e você pode fazer tanto em áreas internas, como externas, super fácil, vocês me pediram, faz uma tinta lavável, é essa daqui, pessoal, pra qualquer superfície, tá? De paredes, né? De móveis, de objetos, os seus vasos decorativos de cimento ou de gesso, você vai amar, olha só, lavei com sabão, joguei bastante água, passei um pano pra secar, tá do mesmo jeito minha parede, não penetrou nenhuma gota d'água, e a tinta permanece com o mesmo brilho e a mesma cor, bora aprender? Então vem comigo, se gostar, não esquece, hein? Compartilha, porque tem muita gente querendo uma dica dessas. Eu vou usar uma tinta de parede, já velha, que eu tinha aqui em casa, pra mostrar pra vocês, olha, eu peguei uma branquinha, vou pigmentar, mas você pode deixá-la branca mesmo, coloquei um pouquinho de pigmento, vou misturar bem e vou passar lá na minha parede. Olha só que lindo esse tom de verde, eu gostei muito, tá? Se vocês quiserem que eu trago outros tons de tinta, já me digam aí nos comentários. Vou usar um pincel, mas pode ser um rolinho, como é uma textura lá, então eu vou preferir passar com pincel, tá? Lembra dessa textura que eu fiz na semana passada? Então, vou pintá-la. Vou pintar com essa tinta que a gente fez, tinta de parede normal, que não tem nada de extraordinário nela, pigmentei, e vamos pintar com um pincelzinho. Quando tiver bem sequinha, aí eu venho mostrar pra vocês o segredo, pra ela ficar lavável, impermeável, com brilho extraordinário. Olha só, pintei toda essa parede. Agora, que ela já está seca, vamos passar o segredo pra deixar essa parede, tanto de áreas internas e externas, totalmente lavável, totalmente impermeável, e com esse brilho extraordinário. O segredo é esse daqui, gente, a Smart Resina lá da Dry Leves. Essa resina incrível, que serve pra madeira, pra gesso, pra concreto, pra telhado, pra laje, pra piso. Além de impermeabilizar, serve como prime, selador, membrana de cura. Ela também, olha só, evita fissuras, aumenta o brilho, diminui a sujidade. É incrível essa Smart Resina da Dry Leves. Eu indico pra vocês direto, já fiz várias coisas com ela aqui, e vou continuar fazendo. Olha só, ela é bem branquinha, mas quando seca, fica totalmente transparente. E se você quiser pigmentá-la, pode também. Vou usar um pincel também. Ela já vem pronta, só você misturar e passar na superfície que você quiser passar. Seja em madeira, seja em paredes, em pisos, olha só. Você pode passar antes também, pra servir como selador, tá? Você pode usá-la como primer, você pode usá-la como verniz, membrana de cura, pra sua laje, ou então, pra suas paredes mesmo, se você preferir, tá bom? E olha só, eu tô passando ela aí, bem branquinha, seca, fica transparente. Vamos passar 3D mãos, tá gente? Se o produto diz que é pra passar 3D mãos, bora passar as 3D mãos. Não tenha pena do produto. Depois que secar, eu venho e mostro pra vocês. Olha só, toda branquinha, tá? Quando secar, eu venho com a segunda D mão, e no final, eu mostro tudo pronto pra vocês. Olha só, gente. Já secou, passei 3D mãos. A cor realçou muito. Veja que não sai nada na minha mão. Ficou um brilho incrível, impermeabilizada. E agora, olha só, lavável essa tinta, gente. Pode ser a tinta da cor que você quiser. E qualquer tinta de parede é a mais baratinha que você encontrar. Olha só, tô passando a esponja com detergente. Tô jogando água. A água não vai penetrar mais nessa parede de jeito nenhum, porque ela tá impermeabilizada. Essa tinta não vai sair de jeito nenhum, não vai desbotar. Veja, tô jogando água, você não tá vendo penetrar nada. E depois é só secar com uma toalha. Isso é incrível pra você fazer aí na sua casa, que tem crianças que gostam de sujar as paredes. Você vai poder lavar a sua parede, tá? Você pode fazer no seu quintal, você pode fazer na sua área de serviço. Lá na sua área gourmet também é muito bacana, tá bom? Eu vou enxugar pra vocês verem, ó. Vou passar o paninho pra secar, e vejam que não sai nada da minha tinta no pano. Agora você tem um segredo. Faça a tua tinta impermeável, a tua tinta lavável, gastando pouco com essa resina incrível, que só a Dry Leves tem, tá? E aí você pode fazer em toda a sua casa e deixar as suas paredes assim, pra você mantê-las sempre bem limpinhas. Quer comprar essa resina maravilhosa? Então vai lá na Dry Leves. Usa meu cupom de desconto, Márcia Cris 5, e tem um super desconto no final da tua compra, tá bom? Vai lá no site do Escuta o Véio, que é o e-commerce da Dry Leves, que eles vão ter muito prazer em te atender, tá bom, pessoal? Agora você já sabe fazer a sua tinta lavável, né? Sua tinta impermeável. Então faça aí na sua casa, que você vai gostar muito, tá? E não deixa de conhecer os canais que eu indico aqui, que são pessoas incríveis, que fazem efeitos lindos pro seu piso, pras suas paredes. Olha aí o canal do Carlos Semi, Faça Sem Segredo, e do meu amigo Denis, WDC Pinturas e Efeitos. Fiquem todos na paz do Senhor, e obrigada por sua presença, por seu carinho e por seus comentários lindíssimos. Não deixa de compartilhar com os amigos, hein? Quem sabe eles estejam precisando de uma dica dessas.